Oi Rosângela, tudo? Oi, tudo? Tudo certo? Tudo. Como é que a senhora tá se sentindo essa semana, dona Naira? Me fala. Tô bem. A senhora me parece tão triste, vejo esse semblante. Mas eu me acostumei, Rosângela. O meu normal é ser triste, né? Então eu tô bem. Se eu tô triste, eu tô bem, porque eu já tô até... Mas a senhora não pode se acostumar a ser triste, dona Naira. Não, mas é que assim, a gente não pode ser triste, né, Rosângela? Depois que a gente é triste, a gente tem que acostumar, não tem o que fazer. A senhora não pode usar o velho do ser, a gente está triste, fica triste, mas ser triste, tipo, ser sempre triste é muito ruim. Tá, mas tu acha que eu sou tão triste assim, Rosângela? A senhora é mais triste que dia de chuva, né, dona Naira? Sério? Sério. Tipo, só falar com a senhora é igual ver o final do Titanic, já me dá a mesma tristeza. Quando o Jack morre? Porque o Jack morre, o navio afunda, aparece a Rose bem velhinha chorando, todo combo, mesmo os músicos, tudo. É bastante, né, Rosângela? Mas vamos focar no que faz a senhora feliz, dona Naira. O que que deixa a senhora feliz, dona Naira? Ah, isso é fácil, Rosângela, um pixel, fico feliz na hora. Sem um pixel, transferência, tu nunca vai ver uma pessoa triste recebendo um pixel, né? A senhora já tá se passando daí também, né, dona Naira? Oi. Oi, tudo, como é que tá a senhora? Tu tá falando muito com a Marlene, né? Isso é coisa da Marlene, tá te passando, é bem quase aquela fala mesmo. Fala uma coisa, o que a senhora gosta de fazer, que deixaria a senhora mais feliz? Ah, eu gosto de ficar quieta no meu quarto escuro, sabe, ouvindo música triste. Ah, eu gosto da senhora mais pra baixo, é mais energia. Mais pra baixo, Rosângela, se eu descer mais, eu vou achar petróleo, Rosângela, eu vou ficar rica. A senhora fala tanto sobre ficar rica, dona Naira, isso é uma ilusão, porque o rico também fica triste. Ah, mas é melhor ficar triste numa casa de rica. Não, o rico também fica triste, sabe? Ele também tem momentos de dificuldade. Tá, mas é melhor ficar rica numa casa de triste, triste, ou triste numa casa de rica com a geladeira cheia, tanto faz, é melhor. Até a tristeza do pobre é mais triste. O que a senhora gosta de fazer, pra passar um tempo, pra ficar feliz? Eu gosto de cozinhar. Ah, legal. Por que a senhora não faz alguma coisa aí, então? Vai fazer o quê? Fazer alguma coisa pra senhora? Na Pindaíba, que eu tô, não tem nada, o que que eu vou fazer, Rosângela? Tudo gasta, entendeu? Ah, faz qualquer coisa, só com o que tem na geladeira, peca tudo que tem na geladeira e faz. Só o que tiver na minha geladeira, Rosângela? Isso, isso. Eu vou fazer gelo, então, porque a minha geladeira tá igual o início do mundo, é só água e luz que tem ali dentro, eu não tenho muito. Olha pelo lado positivo, a senhora, essa semana já tem luz, semana passada tava cortada. É, mas a... Mas quando tá a geladeira ligada, se a luz tá cortada, a Vânia me emprestou a luz, ó, deixou ligar ali, mas amanhã ela já vai mandar desligar, no máximo amanhã ela já manda eu desligar. Tá, mas não pensa que ela vai desligar, pensa que ela emprestou. Ainda existem pessoas boas no mundo, dona Anaíra. Existe, Rosângela, tu tá assistindo notícia ultimamente, Rosângela. Não vai pra esse lugar, não vai pra esse lugar. Eu já tô, Rosângela, eu tô nesse lugar há anos. Mas aí o vídeo fica triste, vai ficar tão triste. Que vídeo, Rosângela? Tu tá gravando isso aqui, você vai postar isso aqui, Rosângela. Não, eu falei vídeo, não, que isso aí eu falei consulta. Mas comenta aqui embaixo, inclusive, o que a dona Anaíra pode fazer pra ficar mais feliz. Ô, Rosângela, do que tu tá falando, Rosângela? Pode continuar, pode ficar bem tranquilo. Tu quer que eu fique feliz, Rosângela? Claro, dona Anaíra, eu tô aqui pra isso. Tá, então lembra do que eu te falei lá no início, que eu te disse, lembra, que me deixava feliz? Não, não vou lembrar, dona Anaíra. Um pix, Rosângela. Então, dona Anaíra, eu já faço a consulta de graça pra senhora, tô atendendo a senhora de graça, né? É, mas é que não tá adiantando, eu tô triste, tu vai ter que intensificar o tratamento aí, só com um pix, pra resolver, Rosângela, senão não resolve. Tá bom, dona Anaíra, eu te dou essa força. Ai, olha que ótimo, ó, já melhorou a minha cara, tá vendo, ó, pra toda outra pessoa. Essa é a cara melhorada da senhora, você já disse, sim, boa. É, muito, muito melhor, e hoje nem precisa me pedir pra te agradecer, que eu já vou te agradecer, muito obrigado, tá, Rosângela, eu já vou te pedir de cara, tá? De nada, dona Anaíra, gratidão. Não, 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 não desliga, dona Rosângela, não desliga de quanto que vai ser o pix, só pra eu saber. Ainda vou ver aqui, dona Anaíra, que eu posso ajudar a senhora. Daí eu vou ver se eu vou continuar triste ou não, tá, depende do valor, daí, tá? Tá bom, eu acho. Gratinado, tá? E aí me manda rápido que eu tenho que pintar a unha na Melissa, que eu marquei o horário com ela. Faço rapidão aí, tá? Gratinado, graziella, graviola.